Donald Trump ainda contesta às medidas de isolamento social definidas por vários estados, mas os efeitos da Covid-19 na sociedade e na economia obrigaram o presidente norte-americano a encerrar fronteiras. À luz do ataque ao inimigo invisível, assim como para proteger os empregos dos nossos grandiosos cidadãos norte-americanos, assinarei uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração nos Estados Unidos da América. O anúncio de Donald Trump foi feito no Twitter, mas para já não são conhecidos os detalhes desta medida. Fica por esclarecer a duração desta suspensão e os efeitos para os serviços de controlo de fronteiras. Do mesmo modo, não se sabe se terá efeitos para quem já tem autorização para entrar no país, mas ainda se encontra no estrangeiro. Os Estados Unidos são atualmente o país mais afetado pela pandemia provocada pela Covid-19. Os últimos dados apontam para mais de 42 mil vítimas mortais e 750 mil pessoas infetadas, com especial incidência para a região de Nova Iorque. Os efeitos na economia são cada vez mais visíveis. Perto de 22 milhões de norte-americanos ficaram sem emprego devido ao encerramento de estabelecimentos e empresas, um pouco por todo o país. O setor da aviação é um dos mais afetados e Donald Trump anunciou um plano de apoio para ajudar as companhias aéreas. A primeira tranche, no valor de 2.900 milhões de dólares, qualquer coisa como 2.700 milhões de euros, já foi entregue a duas empresas de grande dimensão e 54 transportadoras mais pequenas. Ao todo, este setor vai receber 25 mil milhões de dólares para manter os empregos até ao final de setembro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri